Mas eu gostaria, e eu vou tentar, porque eu acho que a vida é assim, tá ligado? Se você quer algo, vai lá e tenta. Privilegiado ninguém é. Então caso vocês, sei lá, queiram me ajudar, vocês podem me ajudar e muito. Que no caso, é fazer essa WP que será assinada pelo Gal Lace. Gal, boa tarde. Uma boa tarde. O jogo 1337 pediu para você assinar a OP dele. Posso? Posso? Eu não queria incomodar, mas ele falou que pode. Então pode, tá ligado, rapaziada? Não sei se ele realmente vai assinar, mas já quero agradecer vocês. Porque, mano, flodaram lá o chat dele, pedindo para ele assinar a minha OP e tudo mais. E aí o cara foi renovar o sub e mandou essa mensagem para ele. E ele falou que vai assinar. No caso, eu já estou aqui com o trade link do Gal Lace. Então eu estarei enviando a OP. É na M-Tag. Deixa eu confirmar o celular. Deixa eu mandar uma mensagenzinha antes também, né, mano? Gal, tudo bem? Sou muito seu fã. Você é uma inspiração. Como pessoa e... Exatamente. Putz, não tem como digitar mais, né? Não. Você é burro, cara. Mas enfim, o que eu ia completar aqui é que eu comprei essa OP. Porque hoje no meu inventário eu quero itens que tenham um valor além do valor monetário, tá ligado? E essa WP é daquela partida da Cloud9 contra a Imperial, que a Imperial arregaçou. Aquele dia foi muito especial para todo mundo que gosta de CS, tá ligado? Todo mundo que é brasileiro e gosta de CS Go. Aquele dia não foi um dia qualquer, tá ligado? Foi um dia diferente, que ficou para a história. E foi o dia também que o Gal teve recordes. Então, mais de 720 mil pessoas assistiram a live dele de maneira simultânea. Eu acho que, pô, passou facilmente de 800 mil, se for considerar as lives paralelas piratas. E eu queria muito que ele assinasse. Ele disse que, né, ele ia assinar. Então, putz, não vou deixar a mensagem completa, tá ligado? Só completar aqui com decoração. Para essa obra se tornar 100% especial, eu gostaria muito que ele assinasse. Então, ó, proposta enviada. Deixa eu checar a sextinha dele mesmo, né, mano? A sextinha dele, amém. Muito obrigado não só, né, ao mano que mandou lá a mensagem na live dele, como também a todo mundo que mandou a mensagem no chat, enfim. Que, de alguma maneira, tentou me ajudar nessa. E eu vou compensar vocês agora com algo legal, algo bacana. Vem comigo que vocês vão gostar. Rapaziada, é o seguinte, ó, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Alpe para o Gaulês foi enviada. Vamos aguardar aí que ele aceite, assine e me devolva, né? Ou se ele quiser comprar também, eu não queria vender. Mas eu também não vendo essa Alpe para outra pessoa que não seja o Gaulês, tá ligado? Tipo, é uma Alpe especial, comprei para o meu inventário, não comprei pensando em investimento, eu comprei para mim, né? E tem que ficar no meu inventário. Agora, se o Gaul quiser, pô, é a Alpe que representa, né, aquele dia, aquele dia tão especial. Enfim, mas só se ele me devolva que está melhor, Gal. Não vou reclamar não. Rapaziada, ó, seguinte, para agradecer a vocês, tá ligado? Não tem como. Bom, eu tenho essa Alpezinha que eu acho muito legal. Ela está field tested. É uma das AWPs mais bonitas do game. E eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou raspar esse adesivo aqui, que não tem significado nenhum. Então vamos raspar, beleza, pronto. E agora eu vou colar nessa Alpe um adesivinho da Imperial aqui no scope. Beleza, pode, né? Deixa eu equipar aqui, vou equipar com essa luva. É o seguinte, ó. A Alpe é essa. Ela é muito bonita, tá ligado? Não tenho o que falar, não. É uma Alpe sensacional. E eu vou sortear essa Alpe para vocês de forma 100% gratuita. Pode ficar tranquilo, você vai ter que usar cupom nenhum, em lugar nenhum. Relaxa. Só tira uma print agora do vídeo, mostrando que você é inscrito no canal e que você deixou o like no vídeo. E manda essa print lá na minha direct do Instagram, com o seu trade link. Eu vou escolher alguém aleatório. Eu só vou rodar ali, pichum, escolher alguém. E a pessoa que eu escolher vai receber aqui essa Alpe. Tem que me seguir no Insta. Se não me seguir no Insta, mano, não vai ter sorteio. E aí, quero fazer uma proposta para vocês. Junto dessa Alpe, tem também essa luvinha, tá ligado? Que é uma Emerald Web. Eu não a utilizo. Vocês sabem que, pô, minha paixão é a Pandora. Mas, contudo, todavia, entretanto, eu estou preparando uma série de conteúdo exclusivo. Eu vou colocar lá no meu Instagram. Conteúdo de graça, tá? Não vou vender curso, não, antes que vocês acham, não. Só vou preparar lá um conteúdo legal para postar de forma quase que diária. Dando dicas, ensinando vocês, né, sobre esse mundo das skins. Então, vamos fazer um acordo. Eu estou com 131 mil seguidores. Eu sorteio essa luva e vou bater 140 mil. Pode ser. É só todo mundo que está vendo esse vídeo me seguir. Vai dar uma força, tá ligado? Estou querendo divulgar no Instagram. É só pesquisar. Cachorro 1337. É um perfil verificado. Então, me dá essa força lá. Eu estou 140 mil. Eu sorteio para vocês. 141 mil. Porque tem aquela rapaziada que vai e segue e depois tira o follow. Não. Vamos colocar uma margem de erro aí. E, mano, essa Alpe aqui ficou zica, tá ligado? Nossa, eu curti demais. Vamos jogar um compizinho com ela. E esse git aqui também. Quem já acompanha CS há uns anos. Lembra que o Fallen usava exatamente essa faca. Que agora está comigo. Junto com uma luva dessa. Vamos jogar, mano. Vamos jogar para ver se dentro do jogo traz alguma skill aí para nós. Eu gostei disso. B, guys Bomb, bomb escuro, bomb escuro Tira a cara Calma aí, guys Só o evangélico Meu Deus, Ney Cabeça, Luquetas Tá muito miado, Felipe Tá 99 99, Felipe Não é troll Deu o tempo Nossa, o baiané é boa, viado Felipe, foi você que fez a HE? Bang aqui Tomei uma HE na cabeça Entrando aqui, eu acho Não vi nada a meio W, banga da rampa Segura aí que eu tô longe Bangar uma em cima da rampa? É Banga em cima de ti Escuro eu tô olhando Mais um Oh, tô só no B, mano Smokei, tem muitos B Pode ter escuro já, Felipe Pode ter escuro já, Felipe Tá, boa noite Tem rampa Ai, mano, rampa Que smoke é esse que os cara fez? Tira a cara, Midori Esse cara voltou, velho Vai ser aqui pra B, dog Não sei se tem escuro É pra Pode ser não, Midori Tá, tô gerando rosquinha Meio chuva de granada Tem um miado, tá? Boa, tem um pra dentro Vou com a Midori Vamos nos dois escuros Vou fazer um anti-rush ali Vamos nos dois escuros Ficar mirando Um buraco Pra o cara abrir O cara vai abrir O cara vai dar de cara com dois aqui Só na linha Só na linha Isso Vai abrir Boa Bomba aqui Vou smocar, Felipe Continua mirando Não, não, não Ele tá voltando Smocar essa boca aí Vou mandar o tal Vai pros caras na linha em escuro Meio aí Meio aí Mas ele tá longe ainda Entrou rampa Entrando rampa Entrando rampa Entrando, entrando Agora tá C4 tá aí Calma aí, guys Bombe Mano, onde o cara pintou? Aí Tem mais bomba Não tô Tem mais um Deve estar escuro Boa Tem mesmo Tem pra Lucas 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 Vai ser pra A Vai ser pra A Vai ser A Nada B B tá avançado Não tem nada Eles vão jogar pro meio Tem um varanda Entrou meio Entrou meio Entrou meio Pô, mano Muito chato Lindo Vários aqui Nada Linda Linda É falta de posicionamento. Boa, VW. Passou um varanda. Passou bem, passou bem. Peguei varanda. Fiquei recuar, né? Vou voltar aqui, ó. Peguei. Mano, tem entrando no meio, tem entrando no meio aqui, ó. Tem na nossa base. Tem base. Morri, guys. Mais um lá. Mano, esses caras viram na base mirando em mim, viado. B. Tem corredor aqui. Tem mais um rampa. Tá, tem varanda, Luquinhas. Dá um tiro daí também, tá? Varanda. Cuidado escuro. Ah, ô, Lucas. Vou puxar aqui, tá? Ok, Luquinhas. Vai ter rampa pulando, rampa pulando. Bem marcando. O que ele tá parado, esse mon... Vai bater lá, dog? Não, não. Não, não. Tô me dando desculpa. Não, não. Tem rampa, tem rampa. Quiser recuar. Peguei um varanda. Tira cara, tira cara, tira cara. Vou ter que sair daqui dessa porra. Vou pagar uma Lelooic e vou ocupar. Ah, já tá... ah... Joga o primeiro, joga o primeiro. Entrando. Bora. Tô só no B agora. Tá aqui, tá aqui. Vamos ganhar um pistol que tem um jogo, tá? Eu vou estourar ali com a MW pra Liga. Estoura a varanda aí, todo mundo pula a varanda aí. Já comi Liga aqui, guys. Tem um Liga, MW. Tá lá, come comigo aí, guys. Bora. Boa. Tira cara. Tem uma avançada aqui, se for, tá? Mais uma caixa, guys. Mais uma aqui, mais uma aqui. Não precisa da cara não, vai. Ai, vamos lá. Ganhamos um pistol, mano. Esse jogo aqui dá pra ganhar. Será a MW, smoke a janela. 3 e meio, parece, tá? Boa, boa. Tira cara. 3B, 3B, tudo bem. Tira cara. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Vamos tomar fuzil. Bora, morro. Tem mais aqui, guys. Vamos, vamos, tem só um aqui. Vamos, vamos, vamos. Mais um. Vamos com eles, Lucas. Calma, calma, ó. Só juntar. É 3x2. Junta. É 3x2 e o data viado. É um 2x2. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Menos 20, só. Nem nada, hein. Tá ligando muito, rapaz. O que é, Lucas? Uma mag? Mag? Eles são comprados. Eles são comprados, tá? Odiguinha. Calma aí, guys. Puxou aqui. Me treida, me treida, me treida. Vem comigo e me treida. Mais um. Boa. É isso. Bora. Vou smokear lá no W. Banguei lá. Ai, o cara tá no templo. Olha isso, olha esse merda, velho. Caralho, guys. Como que faz, hein, mano? A dominada? Tem um templo. Tem um templo e um meio. Os dois lá, os dois lá. Os dois lá. Os dois lá. Os dois lá, dois. Deu um outro, a vizinha satisfatória, hein. Ficou. Matei baranda, matei baranda. Voltei meio, tô indo com vocês aí. Lucas, faz o Ducker, fica no estilo até o final pegando os caras e vacacionando Joga você, MW Boa, entra, entra Tem CT, tem CT Tem lá, tem lá onde vai ser Vou smockar lá, guys Smockei lá Não tô pra onde? Tira a cara O cara tá na capela Tá na capela o último não? Tá Tá aqui Galera, mano Galera Mas o bomb não era nosso, gente? Na varanda, gente Boa, Luquetas, que balas Boa, 2x2, 2x2 Tem bang, MW? Vou smockar escuro Tem bang, não, né? Matei, tô morto, tá? Porta rampa Boa, não avança mais não Luca, cuidado que ele pode ter lançado pra esquerda, tá? Vou dar um clear aqui Tem um pra tirar a cara Tem dois, dois ar, dois ar atagado Meu Deus, mata ele, mano Tô girando, tô girando pra contar com vocês aí Estão todos aqui agora, espero pouco Estão todos aqui agora Estão atrás da caixa Vamos lá Vamos lá, vamos lá Miado Bem miado Dá um pé aí pro picar Que susto, achei que tinha que ir em cima do pé Calma aí, calma aí, calma aí Tira cara, tira cara, tira cara Não lotava ali aquele canto Boa Vou smockar lá Calma aí, calma aí Mais um, mais um, mais um embaixo Embaixo, embaixo Pode estar costa agora Pode estar costa agora Vou jogar primeiro aqui Os dois, os dois, os dois Dois aqui? Aham, aham Não sei, é aqui não Viu na câmera, hein Ele viu na câmera Tá bom aí, tá bom aí, relaxa Cara, acho difícil ele fazer Cuidado, calma aí Tchau Tchau Obrigado.